O goleirão OZ acredita demais na vitória e na sequência do Goiás pra próxima temporada E olha só, o Neymar venceu o prêmio The Best, ele é o melhor jogador do mundo A temporada acabou, o Goiás conseguiu o G6 e estamos garantidos no playoff, na pré-libertadores E foi no saldo de gols, não foi cara, ficou idêntico com o quarto colocado Fluminense Ou só no critério realmente de gols feitos O melhor jogador da Ásia é o Alessandrini O rei da América é o Luizito Soares no Nacional do Uruguai Vamos dar início então à terceira temporada O N11, o OZ, aliás, estreou no Pau Futebol Clube, 40 jogos, agora no Goiás já tem 16 E a gente tem um único gol marcado na carreira, quando ainda éramos jogadores do Pau, o time francês Olha quem subiu, Bahia, Grêmio, Sport e o Vasco da Gama, o América, o Fogão, o Coxa e o Havaí estão na Série B desse ano Janela tá aberta e você sabe muito bem, temporada 2022 é a temporada da Copa do Mundo Será que o OZ será convocado por França ou por Brasil? E será que ele será titular na Copa? Comenta aí o que vocês acham E olha só, estreia na Copa do Brasil contra o Coritiba logo na sequência Estreia na Libertadores Então fala aí rapaziada, geração gamer na parada A temporada da Copa do Mundo começa agora E nada melhor do que começar jogando muito pra ter uma chancezinha Seja na seleção francesa ou na brasileira Comenta aí qual seleção vocês querem Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram e vem com nós pra mais emoção E já tem o Léo Gamalho tentando espaço Abriu essa jogada no Aleph Manga O Coxa começa pressionando Apesar da gente ser o mandante, né? Olha o chute no canto O Z tava ligado, o chute passa à direita Bola parada do Goiás, é um veneno E essa cabeçada passou perto do Muralha Aí o Arley, chegou na bola Olhou, tocou É no Gabriel Bosquilha O tapa no Tony Anderson Vai preparar pro chute Tabelaram, eles não conseguem finalizar o nosso time Tá se comportando muito bem ali defensivamente E o Goiás aparentemente vai jogar só no contra-ataque mesmo Tem mais coxa Guilherme Biro Olhou pra área, vai puxar o cruzamento Bem jogado ainda O perigo é ali Aí ele vai dar pênalti, mano Ele vai dar pênalti Penalidade máxima pro time do Coritiba Todos os jogos com bola rolando A gente sofreu dois pênaltis até hoje Pra defender, aliás Um defendemos o Gabigol E o outro do Hulk Também defendemos E fora a única disputa de pênaltis O OZ defendeu quatro Ele é muito bom nos pênaltis Vamos ver agora Aleph Manga Bateu do outro lado É gol do Coritiba O primeiro gol de pênalti que a gente sofre na carreira O Arley chegando Olha o coxa De novo eles, mano Um a zero dá pra reveter Mas se tomar dois vai ficar difícil Cruzamento Aleph Manga tentou Defesa do Goiás Sai pro jogo E será que vai dar um contra-ataque? Ah, mano, tá complicado, né? Os caras só tocam bola aqui atrás O OZ aparece ali Vamos puxar lá na frente Pode ter mais uma chance É o último minuto O lançamento do goleirão Deu bola disputada ali Mas acaba o jogo Um a zero pra eles Já estamos aí no último dia da janela E olha só Já tem oferta, cara Negócios aí do nosso agente Com o Tricolor É oferta do Tricolor cearense O Fortaleza Juan Pablo Voivoda Tá oferecendo ali, mano No treinador 2,951 milhões de salário Aí já é negócio direto Com a diretoria, né? O nosso treinador O Juan ali Não tem nada a ver com isso Mas eu digo pra vocês Que não, né, cara? A gente tá na Libertadores, véi A gente tá na Liberta Playoffs agora Mas vamos seguir no Goiás Jogo da volta No Couto Pereira Então só vale a vitória Um a zero simples A gente força a disputa De pênaltis E se fizermos mais É claro A gente avança Empate Ou outro resultado Desfavorável É claro Que dá o Goiás eliminado E vamos partir Aí pro ataque Que tá acabando o primeiro tempo E não tem opção De contra-ataque pra eles O jogo vai acabar Na primeira etapa aqui Vamos a ver O tapa ali Chegou na boa Ah, meu Camisa 11 A gente tocou também Na fogueira, né? Dava pra ter dominado essa Finalmente o time resolveu ir pro ataque No início do segundo tempo Olha a jogada É pra fazer um a zero Mas ele não faz Aqui eles tem escanteio Bola curtinha Egídio vai segurar ela ali na frente Goiás não vai setar pra cima Até agora eu não sei o motivo Gabriel Bosquilha Caiu, pediu pênalti Juiz, manda seguir É hora da gente ir pro tudo ou nada, véi Se o time não tá ofensivo Não tá criando O AZ vai aparecer ali pro abafa Pro tudo ou nada E vamos na passagem Ele já tá ali Vai tranquilo Vai tranquilo Bota pra correr O AZ dominou Bateu Guardou Guardou Gol Do Goiás No primeiro gol No futebol brasileiro Do nosso goleiraço Pra começar com tudo A temporada número 3 O AZ Apareceu como elemento surpresa Ninguém marca um goleiro Os caras não esperam E ele chegou lá Dominou e bateu com categoria E deu vários mortais pra trás Pulou e caiu em pézinho, mano Ei, meu goleiro O gol dele é o gol que vai levando a disputa pros pênaltis Só que Juizão ainda deu mais um minuto de acréscimo E o coxa vem pra dentro Bola sobrando Agora sim Acabou em 1 a 0 Pegamos no contra-ataque A jogada era boa demais Marquinhos Gabriel olhou pra área E o Pedro Raul não tá ali mais E o chute foi horroroso desse cara A bola agora é do coxa Vem cruzamento ali Finalzinho do primeiro tempo da prorrogação Defesa afasta O Regis não pega A gente manda E quem sabe um ataquezinho maroto aí pro Goiás, hein Quem sabe Lançamento lá forçado Não tem acréscimo O OZ já dispara O OZ vem Ele já tem dois gols na carreira Aparece ali Olha aí Olha aí OZ Linha de fundo Rolou pra trás Meu Deus do céu Sou pautável Ele da assistência É negócio de maluco Essa série Primeiro tempo da prorrogação Já era E no segundo tempo O Goiás não desiste Vem pra cima A jogada O chute de longe Uma grande defesa deles Vai acabando a prorrogação Quem vem na área ali Era o coxa Mas o OZ cai firme pra segurar Vamos pra disputa de pênaltis, mano O episódio já começou com tudo Tem oferta aí do Tricolor Teve também a disputa de pênaltis Agora, né Vai ter A gente já fez um gol E também já teve um pênalti Contra o Goiás E o primeiro que a gente não defende Com a bola rolando, né Com o jogo sem 100 disputas Já pegamos 4 na única disputa de pênaltis Da carreira dele E agora a gente pode brilhar novamente O OZ é o último a cobrar, vai A gente só chega no 11º Pra ele bater um pênalti Expectativa da torcida do Coxa ali Todo mundo de olho A gente tá no Couto Pereira No alto da glória Vem bola A Coxa começa Ó Z no gol, hein De olho neles E é o cara que fez, hein, mano É o cara que bateu o pênalti lá Se eu não me engano Ele fez na primeira o Tony Anderson Agora a gente vai pular naquele canto Vamos lá No mesmo que ele bateu Ah, agora ele bateu no outro Ou será que era outro jogador cobrando? Comente aí se você assistiu e prestou atenção Respira que o punhol do Paraguai vem na bola É o nosso camisa 9 Ele é atacante Preparado o Nicolas Ele e o goleiro Gabriel Vem, 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 bate forte Boa, garoto Tudo igual por enquanto Empate do Goiás Segunda bola agora pro OZ tentar defender É o Arley Vai bater aonde o Arley Fala pra nós Fala pra nós Defendeu OZ Pega o primeiro pro Goiás E o coxa agora pode ficar em desvantagem Vinícius na batida perfeita No ângulo Golaço de pênalti 2x1 pro Goiás Aleph Manga na bola OZ no gol O goleirão adversário ali só rezando Vamos na boa Vamos na boa, OZ Vai que é tua, meu garoto Paradinho e tudo Aff, mano Bateu bem demais o Aleph Manga 2x2 tá empatado Mas a gente tem a terceira cobrança agora com o Marquinhos Gabriel Ele vai com a canhota Preparou é o capitão Categoria pura Bate no peito e comemora Quarto pênalti Vai que é tua, OZ Gabriel Busquilha Olhou Olhou no paredão Vem pra Cara, mano Eles só tão batendo no canto oposto que a gente tá pulando Uma defesa tá sendo a salvadora Aí Henrique Lordelo Oh, que isso Cacetada nela Goiás 100% E a situação é a seguinte O Regis vem bater E se o OZ defender Acabou, mano A gente tá na próxima fase da Copa do Brasil E é o Regis nela OZ Vamos pegar, vamos pegar, vamos Pegar Ele pega Defendeu 2 Leva o Goiás Pra próxima fase Além das duas defesas Ele fez o gol da vitória Simplesmente Espetacular Esse goleiro E já sabemos que o nosso adversário vai ser uma pedreiraça, mano É, olha só Não, não, não tanto O Palmeiras foi eliminado pelo Guarani Ih, cara Deu uma zebraça 4x1 pro Bugri É o nosso adversário da próxima fase Só que agora temos a pré-libertadores contra o Curicó unido Temos que vencer pra seguir nela E é jogo de ida e volta Só que entre os dois a gente tem uma partida contra o Guarani Sobe o som da liberta Vamos escutar essa música aí Porque é estádio Lagranja Vamos encarar o Curicó unido Vale e vaga sim, senhoras e senhores Na fase de grupos Eu acho que ainda não, né? Eu acho que se a gente passar pelo Curicó nos dois jogos agora Teremos mais dois contra outros times Pra chegar, sim, finalmente Na fase de grupos Curicó já começa no ataque E a batida Defende, ó Z Os caras chegaram É um time do Chile Pra quem não conhece E a gente já fez vários experimentos com eles Jogando com o time de Perebinhas Um de overall Aí o Godoy prepara pra levantar essa bola Ela vem na curva Tira a zaga A sobra Ih, caiu Reclamou de pênalti O juiz nem viu Caiu Garcia Vai carregando ela Dá um toque atrás pro Godoy O primeiro tempo vai acabar O Goiás protege ali a sua defesa Sanches Tentou a finta Perdeu E fim do primeiro tempo O empate aqui tá de boa pra gente decidir lá no nosso estádio E olha a falta que o Curicó arrumou, hein, cara Vem bola aí com o Godoy Preparou Bateu em cima da barreira E a sobra ainda com eles Berrios Dá dentro da área Acabou essa Ó, Z Sensacional na bola Queima a roupa do Garcia Espetacular É pouco pra esse goleiro Olha aí, véio É puro reflexo pra espalmar É lá pra escanteio E o Godoy preparou, hein Levantou Tira a defesa do Goiás Ainda com o Leiva Ih, cara Vamos Não dá espaço Marca todo mundo Curicó tá descendo com mais pessoas, ó Tem vários jogadores ali na frente Pode dar um contra-ataque arrumado pra gente Dois minutos de acréscimo Não dá pra subir Porque o Curicó aqui tá pressionando Bola pro Garcia Vai terminar o jogo aqui no Chile Bom resultado pro Goiás Sem cruzamento Tem bola por cima Mais uma vez O Z se destacando Pegou duas grandes bolas ali Duas grandes defesas Pegou mal Essas duas grandes bolas Fez duas defesas aí Bem tops E aí a gente garante o zero Aí Lepinheiro Jogo decisivo O primeiro Dessa fase agora Na Copa do Brasil Contra o Guarani Que eliminou por 4 a 1 O time do Palmeiras Então de olho no Bugri Tem aí o Bianconi Tocando pro meio da área O chute de primeira Passa esquerda do OZ Bola cruzada Na primeira Trava e também O OZ Só olha e deixa ela passar Giovani Augusto Pro Genison Genison Ele cavou Essa aí Aquela história Que eu sempre falo Passou da barreira Ali um abraço Não tem o que fazer Preparado Madson Olha o que eu falei Passou ali O que a gente vai fazer A bola vem igual um torpedo Não sei como os caras Conseguem chutar assim O Guarani tá muito forte Nessa temporada Já mostrou isso Contra o Palmeiras E tá mostrando agora Contra a gente Ele segue impressionando Mesmo já tá vencendo Por 1x0 Fora de casa Madson Aí carregou Voltou ela no Venuto Já deu tempo de acréscimo Bola tá lá no meio Juizão dá sequência No lance Nada de parar A inversão ali Foi facinho Pra gente tirar Voltou ainda no Venuto Olha pra grande área O Guarani tenta chegar O time do Goiás se fecha E a gente tá muito recuado Nessa temporada inteira Mano Todos os jogos Bola na área ali No perigo Bota no Azê cara Vamos disparar pro meio Nem precisou Fim da primeira etapa Aí o Eliel chegou cruzando O Azê dá um soco nela Volta ainda com o Guarani Voltava né Aí preparou Vem o chute Amorteceu no nosso zagueiro E o Azê já segurou firme Jameson Vai 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 time Para mano Vai deixar o cara toda hora Girar com essa facilidade 2x0 pra eles E não tem o que fazer A gente só tá tomando martelada Olha a pancada Cara O Azê voou nela A gente tocou de leve Com a ponta dos dedos Mas não deu pra defender Finalmente o Goiás criou vergonha na cara E saiu pro jogo Apareceu o Azê lá no fundo Metendo o dedão no nariz Para com isso Azê Ainda mais com essa luva Como é que tu consegue Digo pra vocês Que a gente tem que fazer esse time Começar a jogar Atacar Ninguém tá atacando no time Se não fosse o Azê A gente não teria nem um gol Até agora na temporada Vamos seguir firmes e fortes Ainda dá pra buscar esses 2x0 Mas é claro que o foco principal É agora contra o Curicó Valendo vaga na próxima fase Da Libertadores E essa parada toda a gente vai conferir No próximo episódio Porque esse já foi repleto De coisas insanas Tamo junto E até a próxima